Oi, eu sou a Luísa, seja bem-vinda ao meu canal e hoje estou estreando um novo quadro por aqui que o nome é Resenha Rapidinha Esse quadro está surgindo por causa de uma disciplina que eu tenho na faculdade que é sobre criação de conteúdo pro YouTube e a gente tem que fazer uma resenha de um livro pra essa disciplina com no máximo 3 minutos de duração, então o meu tempo está contado e eu resolvi transformar esse quadro aqui pro canal claro que os próximos vídeos não tem mais que 3 minutos, tá? Eu prometo Eu resolvi trazer um livro que eu li no início desse ano e o nome é Ganhar, Gastar e Investir Quem escreveu foi a Denise Damiani com a Cintia Almeida A Denise Damiani foi a pessoa que fundou a primeira empresa de home banking aqui no Brasil Então, tipo, ela é uma mulher super poderosa, tá? Atualmente ela já faz consultorias financeiras especialmente pra mulheres E a Cintia de Almeida, ela é uma jornalista que escreve sobre feminismo, empoderamento feminino Enfim, por que eu gostei muito desse livro? Ele é um livro que traz um assunto que as mulheres não estão tão inseridas assim Tipo, é um assunto que normalmente os homens são mais incentivados a aprender E as mulheres acabam não querendo se envolver com as finanças, tanto da casa, quanto ações, investimentos E esse livro, além dele incentivar muito, ele te ensina como fazer Então, na primeira parte do livro, ela fala sobre ganhar dinheiro Ela fala muito, muito, muito sobre desigualdade salarial de homens e mulheres E como tu pode tentar lutar contra isso na tua empresa, na empresa que tu trabalha E também dá dicas de empreendedorismo pras mulheres Se tu tem algum negócio ou se tu não trabalha e tu quer começar a trabalhar Quer começar a fazer alguma coisa, se tem alguma habilidade Vai fazer doces, bolos, enfim, pra vender Ela fala sobre várias técnicas de empreendedorismo De geração de networking, de ter contatos, essas coisas assim E eu acho muito legal que ela incentiva muito as mulheres a serem independentes financeiramente Não depender de uma pessoa, do pai, do marido, enfim, pra pagar as contas A segunda parte do livro, ela fala sobre gastar Ela dá dicas de como tu controlar os teus gastos Aqui no livro também, ela deixou um link de uma planilha que ela mesma fez Pra tu saber controlar os teus gastos Que muitas vezes a gente sai gastando e não sabe com o que que tá gastando E daí nunca sobra dinheiro no final do mês pra guardar E a gente não sabe o porquê, porque, ai, parece que não tá gastando com nada, né? Mas ela mostra jeitos de tu gastar o teu dinheiro de uma maneira inteligente E a última parte, ela fala sobre investir o dinheiro Ela fala sobre ações, ela fala sobre investir em imóveis Assim, e o que eu achei mais interessante é que eu não sabia nada sobre o assunto, entendeu? E ela explica assim, ó, bem detalhadamente Justamente pras mulheres que nunca tiveram uma introdução a esse assunto Então eu super indico esse livro Pode ajudar as mulheres de várias formas, sabe? E eu tô com muita vontade de reler, porque eu li ele no início desse ano Foi um livro super importante pra mim Porque apesar de eu ainda não ter independência financeira Eu moro com os meus pais É um livro bom pro meu futuro, sabe? Mas então é isso, se vocês gostaram desse novo quadro Não esquece de deixar o teu like De se inscrever aqui no canal Hoje eu estou falando sobre o livro, mas eu pretendo fazer também sobre séries Sobre filmes E tudo que eu tiver gostando Pra vir aqui e indicar pra vocês Ok? Então, era isso Um beijo Tchau 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 Tchau